Acabamos de entrar na primavera e a estação é a que antecede o verão, como todo mundo sabe. O que isso significa? Que você aí de casa já pode começar a se preparando para o calorão que está por vir. Agora deixa eu te perguntar, você tem o hábito de passar o filtro solar somente no rosto? Espalha no corpo também? Ou nem rosto e nem corpo? Bom, a gente preparou uma reportagem que explica a importância deste produto dentro da sua rotina em qualquer estação do ano. Acompanhe. Um ato simples, mas que pode fazer toda a diferença na pele. O uso do protetor solar diariamente pode prevenir doenças de pele causadas pelo sol, como o temido câncer, pequenas lesões, melasma e outras manchas. No entanto, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 60% dos brasileiros não usam nenhum tipo de proteção no dia a dia. A orientação é que quanto mais cedo uma pessoa iniciar o uso de protetor, menores os danos na pele ao longo dos anos. É o que explica a dermatologista Maria Angélica Gorga. Que realmente ela pode, em excesso, ser lesiva às nossas células, à nossa pele, diminuindo a nossa defesa e favorecendo, se predispostos geneticamente, a doenças de pele e câncer de pele também. Acabamos de entrar na primavera, a estação das flores e das altas temperaturas. Inclusive, neste ano, a previsão é de chuvas, mas também de muito calorão. O prognóstico da estação é de que outubro seja o mês mais quente de 2022. Haja filtro solar. Então, vale ressaltar que a proteção solar deve ser feita diariamente, principalmente nessas regiões em que nós residimos. E que essa proteção, além de física, como roupa, chapéus, bonés, usar o correto protetor solar para a sua pele. O hábito de utilizar filtro solar não faz mesmo parte da rotina da maioria dos brasileiros. Seis em cada dez confessam que não utilizam protetor solar durante o dia. E mais importante do que usar durante o dia, é a reaplicação ao longo do dia. E especialistas ainda alertam, independente da estação do ano, se está nublado ou ensolarado, o filtro solar precisa estar no rosto e em todo o corpo do brasileiro. Quanto ao dia nublado, é importante sim a proteção, porque a nuca infiltra um pouco da radiação, mas ela atravessa boa parte. Então, mesmo nos dias nublados, nos dias frios, devemos sim usar o nosso protetor solar e inclusive reaplicar. O filtro solar é tão importante na saúde da pele que uma imagem viralizou nas redes sociais recentemente. A foto de uma idosa que evidencia o quanto o produto protege a nossa pele. Durante toda a vida, a mulher espalhou o protetor solar somente no rosto, mas ignorou o pescoço. E veja o quanto a pele ficou prejudicada. Nossa reportagem levou essa imagem aos três lagoenses e questionou. Vou te mostrar uma foto que talvez você já até tenha visto, porque ela está circulando aí na internet. É essa daqui. Sim, acabei de ver hoje. Ah, verdade. Eu sou bem, eu trabalho com divulgação, então, aí eu sou bem focada nessas coisas de aula. Eu falei, meu Deus, porque eu coloco, entendeu? Mas o sol está girando e eu não levo. Já, estou bem atenta, eu sou corredora. O corredor, então, está sempre se cuidando, cuidando da pele. Como essa mulher, ela usou o filtro solar somente no rosto e esqueceu do corpo. E você? O corpo todo, pescoço, corpo todo mesmo, a gente fecha a roupa, tudo assim, isso é direto. Porque vai ficar exposta. Sim, vou aqui, tem o do rosto também, mas sai, né? Não tem como só o... Lembra de reaplicar? Sim. Tem o hábito? Tem o hábito sempre. Algum problema, né? Porque no rosto não e no pescoço sim. Acho que é algum problema. Alguma doença? É, não posso afirmar, mas... Alguma alergia? Possivelmente. Eu vou contar para o senhor o que é o segredo dessa foto. Ela por toda a vida passou protetor solar só no rosto e não passou no pescoço. Ah, não sei como é. E aí o pescoço entrega a idade dela. Com certeza. Pescoço e mãos, com certeza. O senhor, seu Marco Antônio, 60 anos que eu estou sabendo, tem o costume de usar? Eu não uso muito. Mas agora eu vou usar. Eu acho que ela protegeu o rosto e não protegeu o pescoço. Com filtro solar? Com filtro solar. Eu acho que foi esse fato que deixou que a pele dela não ficasse dessa maneira. Porque as pessoas têm o costume de usar só no rosto e esquece da região do pescoço. Exatamente. E é importante você proteger os dois, né? Exatamente, você acertou. Que bom! É isso mesmo que eu gostei. Que bom, que bom! Agora você, Lilian, você usa no rosto e no corpo ou esquece? Não, eu uso nos dois. E reaplica? Também. Tem o hábito. Sou super cuidadosa. Por isso que eu estou com 55 anos e estou assim. Ah, maravilhosa! A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda a aplicação correta do protetor em uma camada uniforme do produto em toda a pele, do rosto e do corpo. O que inclui pescoço e orelhas. O que deve também ser repetido a cada duas horas para a máxima proteção. E aí E aí E aí E aí E aí